Pararara, estamos de volta, no gol, gol, é da Croácia, a Croácia acaba de empatar, o número 8, foi lá e guardou, um para a Croácia e um para o Japão, agora tudo muda, empate agora os dois times, vão correndo atrás do segundo gol. Olha o Pedro Eterovic bateu, o goleiro do Japão pegou, é lateral, volta, volta, Lucas, volta, o Japão, vamos lá, a Croácia acaba de empatar o jogo. Só para tranquilizar os fãs, o Bernardo teve uma torção apenas, está tranquilo, o garoto não está apavorável, é uma dedicação básica. O importante é que ele está bem e desejamos que essa situação passe logo, que ele possa retornar ao time da Croácia o mais breve possível. Que tudo fique bem e vamos continuando. Olha o Pogba ali na frente, ele está muito sem ritmo, ele está muito sem ritmo de jogo. Corre para a Croácia, a Croácia empatou o jogo, num momento importante, será que vai pintar o segundo gol? Corre para a Croácia, aí quase, agora a Croácia vem com tudo. A reação boa, parece que essa falsa forçada deu um ano. Parou de novo, meu Deus do céu, parou de novo. Vamos fazer mais um break, daqui a pouco voltamos com o melhor futebol do mundo aqui no Tijuca Tênis Clube.